Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia da mulher. O meu nome é José Fidalgo e eu acordo todos os dias com o Café da Manhã. É um ator de bom gosto. É um ator que sabe bem o seu texto. Sim, senhor. E para as pessoas que estão além fronteiras, a ver o Benfica e gostam do Benfica... Mas sabes que há muita gente que o entende precisamente por isso. Nós não podemos ser representados por um homem que manda com cada pontapé no gramático. E por falar em pontapés, somos representados por Óscar Cardoso, Rodrigo, Olímpico... Mas esse é o outro cantado. Ele com uma marca, ele é o pior, ele com uma marca, ele é o salvador. Não pode ser. Bora falar de cosmética e coisas assim. Era exatamente o que ele precisava, uma operação de cosmética, a nível gramatical. Era o que o Jesus precisava. Você acabaste de chegar, estás a ouvir o José Fidalgo e a convidada do Café da Manhã aqui com o bichinho da rádio, o nosso grande ator. Mas ele é bom. Pronto, é o Benfica e o Benfica. É o meu mister. Vamos ao tempo, José Fidalgo! Vamos com as cenas autorizadas. Áudio, o que vem no orçamento é o que aparece na fatura. Isto hoje está muito bom para vocês ficarem em casa com uma temperatura ambiente de 30 graus e ouvirem Chade. É Chade. O que eu gosto de Chade. Adoro. De norte a sul do país. Chuva, muita chuva. E por fim de semana, como é que vai estar José Fidalgo? Graças a Deus vai continuar a chover para continuarmos a ouvir Chade! Achámos amor no suíte impossível, fizemos amor com grande nível, isto é um pedaço de algo que só se faz com José Fidalgo. Bom dia, José Fidalgo! Temos ator e cantor! Celestina, qual foi o craque da bola, e não da condução, que teve um acidente e incendiou o carro ontem? Celestina, tens todo o tempo de um muro para responder. Terá sido Cardoso, terá sido Lietson ou terá sido Postiga? Não te deixes influenciar pelo tom com o que ele falou agora. Livre serás para responder o que quiseres. Pode-te falar à vontade. Quem é que será? Quem é que se fala? Eu vou também para o Lietson. Não vais para o Lietson! Muito obrigada, gostaste deste bocadinho. Gostei, gostei, gostei muito deste bichinho da rádio. Desde miúdo que sonho com estar numa estação de rádio, principalmente, era à noite, seria à noite, fumar um cigarro, eu e o meu companheiro, que seria sempre a pessoa que está a mexer nos petões. Marcos Adré no Oceano Pacífico. Exato. Então seriam dois. Ah, e depois há outra coisa. Exatamente, obrigado. Há uma coisa que eu quero dizer, se me deixam, posso? Claro. Oceano Pacífico. Os dois chaves não têm demora. Muito obrigada. Obrigada, Zé.